Ainda a moça que tem nojo do marido e o YouTube, esse espaço absolutamente democrático, onde as pessoas podem se expressar com toda liberdade e é preciso que se respeite a opinião do outro, no meio de tanta gente que diz que ela tem que se obrigar a ficar com ele, que casamento é indissolúvel, gente que ofende a moça. Tem mais uma que diz aqui, o que eu faço? Eu estou com o mesmo problema, nojo. E outros comentários sensatos até dizem que nojo pode ser um sinônimo de uma dor que tenha sido calada dentro dela, ofensas que ela tem eventualmente recebido durante tantos anos e que em função disso ela foi acumulando uma carga de decepção e hoje isso foi transformado em nojo, em aversão à pessoa. Não é pejorativo, não é que ela seja má, ruim, prostituta, não prostituta, nada disso cabe aqui. O que cabe é que esse nojo é uma aversão, seguramente desenvolvida pelo acúmulo de outras frustrações e decepções que teve. Tanto que várias pessoas dizem sentir a mesma coisa e essa aqui diz o que que eu faço. Eu insisto que tem que se descobrir, tem que se pesquisar o motivo desse nojo, o motivo dessa não vontade, dessa aversão verdadeiramente, para que se possa entender o que é. Ninguém tem nojo do outro do dia para a noite, né? Vem uma história, uma sucessão de fatos que se transformaram nisso. Então é observar, analisar, fazer uma auto-pesquisa, uma avaliação do que o casal viveu e se você sabe exatamente o porquê, ninguém pode condenar a pessoa que não quer mais continuar uma relação infeliz, frustrada, sem alegria, sem prazer, sem cumplicidade. Por que obrigar alguém a ficar com o outro? Porque um dia esse alguém se dispôs a ficar para sempre com o outro. Não creio que alguém se junte, se case com a intenção de se separar rapidamente. As pessoas querem construir uma história juntos, mas muitas vezes a realidade nos mostra outro caminho. E é doloroso, ninguém pense que é fácil qualquer uma dessas dizer que está com essa situação com o marido ou vice-versa, mas é preciso encarar e continuar buscando a felicidade, o melhor de si. Eu sou Mônica Nóbrega, meu canal no YouTube é Mônica Nóbrega e a minha página no Facebook também. E eu estou aqui para a gente conversar como amigos.